Os autocarros da Dufferin continuam lotados e o desenvolvimento da região deve trazer ainda mais moradores para aquela área. Levam apenas alguns minutos para que as paragens do TTC na Dufferin Blue fiquem lotadas de pessoas esperando por um autocarro. E muitos deles já vêm lotados. Para apanhar as voadas, a gente às vezes tem que caminhar. Muito lotado o ônibus? Sim. Muito cheio. Sempre muito cheio. Muita gente que mora naquela área está preocupada porque nos próximos anos a já superlotada zona da Dufferin Blue será o lar de um grande empreendimento que terá cerca de 2.100 unidades habitacionais. E recentemente, moradores descobriram que uma empresa está interessada em transformar o estacionamento norte do Dufferin Mall em até quatro torres de apartamentos. Enquanto isso, outra construtora recebeu aprovação da cidade de Toronto no ano passado para construir seis edifícios, onde está localizada hoje a Galeria Mall e um centro comunitário. Com isso, mais pessoas para aquela área e provavelmente mais autocarros lotados. Eu não uso muito, mas quando eu uso sempre está muito cheio. É uma linha muito ocupada, né? O pessoal vem lá debaixo do lago até lá em cima na Fint, em Wilson, é bem bastante ocupado. Dufferin e Blur são o marco zero para o boom do desenvolvimento. Moradores locais temem que trânsito, estradas, parques, escolas e infraestrutura local possam não ser capazes de suportar o fluxo planejado de futuros moradores para a área. Os moradores dizem que às vezes o serviço de autocarro é esporádico, com esperas de dez ou vinte minutos, seguidos por dois ou três autocarros que chegam em fila. Este senhor mora na zona e confirma. Olha, ainda agora passou, um mais que lutado, uma coisa horrível lá dentro, tanta gente. Há uns com muitos e outros com pouco. Foi um atrás dos outros. É assim. Melhorou esses anos ou não? É, um pouco. O que o senhor acha que precisa para melhorar? O que é que eu tenho de fazer? Eu não estudei para isso, por bem. O senhor acha que precisa colocar mais autocarro, fazer o... Isso é do governo, é do governo, é o governo, a gente paga para isso. A vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, Ana Bailão, disse em entrevista para o Toronto Star, que vem pressionando o TTC desde 2016, para analisar o serviço de transporte na Dufferin. Ela lembra que seu esforço trouxe para a área um serviço de autocarro expresso em outubro, que só para nos principais cruzamentos. Quanto à Dufferin em Blur, Ana Bailão diz que há discussões em andamento na cidade sobre se um túnel deveria ser construído do lado norte ao lado sul da Blur, para diminuir a atividade de pedestres nas esquinas daquele cruzamento. Correio da Manhã, Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Belfive, agora também na Ciri TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanhe a CMC TV, com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV agora também na Ciri TV. Mais televisão, melhor televisão.